A trave Hum, se essa bola passa o perigo era enorme Apita o juizão pra encerrar a disputa E agora os jogadores vão se encaminhando ali pro pódio Pra receber a taça Já começa a festa de papel picado O elenco já tá quase todo por ali Celebrando, pulando Ó a taça aí, ó, já posicionada Esperando pra ser guida Vamos lá Olha os campeões aí